A construção de uma ponte no quilômetro 153 da RSC 287 era uma reivindicação antiga dos moradores de Candelária e municípios da região do Vale do Rio Pardo. O nosso problema era quando vinham as árvores, dia de enchente, que daí vinham e trancavam na galeria ali, daí a coisa enfeiava. Mas agora, com essa ponte, acho que não tem mais problema de trancar nada ali. Nesta sexta-feira, a ponte foi entregue à comunidade. Com investimento de 706 mil reais, a nova construção possui 22 metros de comprimento e 12 de largura. O governador José Ivo Sartori destacou que a entrega da ponte aos municípios é resultado que demonstra empenho e responsabilidade. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, há o esforço, há a dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Um exemplo é a ponte. A gente pensava que podia dar certo do jeito que estava fazendo, nós tivemos coragem de olhar, voltar para trás e fazer a obra bem feita. Também na região, o governador inaugurou a nova interseção, localizada no município de Novo Cabrais, no quilômetro 157 da RSC 287. O governo do estado resgata aqui uma obra necessária, não só fazendo a ponte, mas resolvendo o problema social. São obras necessárias que a comunidade tanto reivindica, que os nossos deputados tanto reivindicam, e que o governador, fazendo uso de cada centavo que tem, tem tentado trazer para a região muitas questões a serem resolvidas e resolvidas. Legenda Adriana Zanotto